Para de meter o louco comigo, você sabe garota que eu te quero Eu sei que te assusta meu jeito atrevido, mas tudo que eu falo é verdade, é sincero O que aconteceu eu não sei te explicar, pois nunca fui de me apegar a ninguém Coração de pedra conseguiu quebrar No seu sorriso lindo eu virei refém